Música Vamos contar a história do quilombo aí, cara. Nós temos isso aí registrado, como é que começou a luta? Tu falou das três mulheres, né? Como é que era essa área antigamente? É, exatamente. Acho que a luta começou, né? Quando as primeiras chegaram aqui, através de uma vina igreja, pra trabalhar como escrava numa das fazendas. Passou um período, trabalhando na fazenda, e a região depois teve um declínio econômico, né? Falando desse contexto da região de Paraty, foi o caminho do ouro depois, um momento deixou de ser, olha, isso aí é todo ouro que vinha de Minas Gerais, tinha diversos alambiques de cachaça e isso quebrou. Que época era isso, mano? Um período aí depois, que a abolição, né? O Paraty deixou também de ser o... Esse domínio aí da coroa portuguesa, né? E chegou o momento que a região quebrou, falando aí de início de 1900, pra frente o povo, já existia resistência. E aí chegou 1800, a coisa começou, né? Aí vinha, no declínio mesmo, aí o povo já tava se organizando também, como resistência, né? Do regime escravocata. E aí foi surgindo o longo do campeão, um pouco mais pra frente desse processo. E doaram até, pras três negras, né? O Antônica, a vovó Marcelino e a tia Camila. E daí pra cá, hoje estamos aí, toda a quinta geração, e continuando a luta aí. Como é que vocês chegaram ao processo de titulação, cara? Sei o quê, hoje nós estamos fazendo, o quê? Doze anos, é isso? Exatamente, o Clambo do Campinho hoje tá fazendo doze anos. Mas doze anos de titulação, né? Porque como o Clambo tem todo esse tempo aí que a gente... Exatamente, né? Acho que desde quando, né? Nesse período do regime escravista, o Clambo do Campinho, né? Vem resistindo. E teve uma luta histórica, que foi... que se intensificou muito a partir dos anos 60, 70, com uma outra proposta de desenvolvimento da região, que é onde surgiu a rodovia Rio Santos, né? Isso, alguns marcos. Surgiu também a construção da usina Angra 1 e Angra 2, né? E isso migrou muitas pessoas de outras regiões, né? E o povo aqui começou a se organizar pra defender seu território. Que até então, antes, era um território que a gente se relacionava com outras populações tradicionais, caissaras, indígenas. Quando esse fluxo vivia em outras pessoas pra região, a gente se organizou. Não existia nenhuma associação de moradores ainda, mas... Isso já depois da primeira metade do século XX, né? Isso, a gente tá falando dos anos 60, 1960, 1970. Teve aí um período de abandono da região, onde o povo aqui vivia, né? Como tribo mesmo, né? Fazendo farinha. Pra ir pra cidade era a trilha de 20 quilômetros, né? Aí comercializava o produto lá e comprava o básico e caçava, pescava. Assim era a vida aqui. Esse processo da Rio Santos e da usina, que vem já desse período pós-ditadura militar, que fala de um crescimento, desenvolvimento da região. E foi um divisor de água, ok? Aí veio a usina nuclear e a Rio Santos. E um pacote de desenvolvimento, que era comprar toda pelo modelo de turismo, né? Que era a especulação imobiliária chegando também, comprando diversas áreas. Não só comprando, como grilando também, né? O processo da grilagem tá aqui faz várias décadas. E aí o povo se organizou aqui, né? Pra resistir e estarmos até hoje. Como algumas outras, outros grupos éticos também. A luta aqui, assim, ligou essa questão de alguns movimentos que estavam rolando na época. E o quilombo se adiou, assim, por exemplo, a pastoral da terra. Foi uma parceira. O Sindicato de Trabalhadores Rurais de Paratia também. Foi um grande parceiro nessa luta. Então... A luta, assim... A galera, assim, fez muita farinha de mandioca pra pagar advogado, né? Pra conseguir essa terra. Então, já vem uma relação com a agricultura muito direta, um pouco quilombola ali. Ele tem os seus princípios na agricultura, né? Na agricultura de subsistência, né? Na agricultura de resistência mesmo no seu território, de manejo, de uso, né? Sustentável, plantando... Pra sobreviver, pra viver com dignidade. Acho que mais é que sobreviver. E a luta do território tá junto. Então, até os anos 60, até 1988, a luta era através de... Pra ter a terra do uso campeão, pagou advogado. Depois nós vamos saber que... Falar depois do 1988, que foi uma divisão de água também pra gente. Até então a gente não sabia que em terras do Estado, que aqui foi desapropriado em 1970 também, pro governo do Estado, né? Então nós estávamos em cima de uma terra do Estado, que ele se apropriou pra fins agrícolas, onde me ligou várias pessoas de outra região. Eles iam fazer um loteamento agrícola aqui. Exatamente. Não sei se agrícola... O fim, né, do que o Estado fala foi pra isso, mas aqui nunca teve uma vocação agrícola, né, de grande escala. Teve uma vocação agrícola de manejo tradicional, de uso tradicional, como que já estava aqui o tempo, né? Tanto até hoje não se fez. Agricultura... Até pelo... Extensivo. Pela realidade, né? A gente está encostrado no meio da mata, dos morros, né? A gente tem uma mata atlântica preservada e conservada, né? Mas, assim, isso migrou as pessoas. Só que aí, em 1988, surgiu o artigo 68 da Constituição Federal, né? Isso foi articulado por algumas lideranças negras, uma minoria de liderança negra política e um movimento negro urbano, que tinha vários intelectuais negros, que articulou, né, o artigo 68 que dá... É uma lei da Constituição Federal, né? Que há, inclusive, pela... Hoje, deputada federal, Doutor Duda Silva, né? Que dá direito, uma lei que dá direito às comunidades quilombolas a ter a sua terra. Então, toda aquela luta valeu, mas a partir do... E o Lombro do Campinho foi uma das primeiras comunidades no Brasil, né? Entrago o processo pra fazer valer o artigo 68 da Constituição Federal. Eu cito alguns outros, assim, Oriximinar, no Pará, Frechal, no Maranhão, Rio das Rãs, em Bahia, e o Lombro do Campinho, independente, aqui em Paraty. Que, na realidade, usaram um artifício burocrático pra tomar o que era seu de direito, né? Tomar de volta o que era seu de direito, né? De fato, não sei se direito é a palavra... De fato. De fato, né? Né? Porque aí... A gente fala, nós com a Corrinha Quilombola que nós somos um movimento de terra, das quilombolas, todas elas estão em cima da sua terra. A gente vê que o quilombo, ele tá em cross-site, então, entre duas grandes metrópoles, ele tá também entre duas braias aqui, uma região que é nobre, né? Exatamente. Dentro de uma área, né, que tem aí uma mata atlântica conservada e essa coisa da beleza natural mesmo, né? Que é o mar onde a montanha crava no mar, assim. Então, tem essa... Isso é muito bonito também, né? Desperta muito interesse. Então, tem uma luta do movimento, né? Das comunidades tradicionais. A quilombo do Campinho também tem que ser luta, né? Contra essa força aí, que é a especulação nobiliária, que é o capital, né? A força do capital. E a gente vem travando uma luta aí a favor do direito das populações tradicionais a permanecer na sua terra. Tem a luta aí com as unidades de conservação também pra usar o território de forma como a gente sempre usamos, de forma de manejo, de uso sustentável, usar o suporte da mata, usar algumas áreas pra fazer agricultura tradicional, de agroecologia, agrofloresta, mas também. É a grande luta é nossa, no momento. Qual é a população do quilombo hoje? O nome do Campinho hoje tem cerca de 120 famílias, né? Aproximadamente 500 pessoas. Como é que é a distribuição, Wagner? Queria que tu dissesse um pouquinho pra gente ter espacialmente isso daí. Tipo, o tamanho da área, quantos núcleos familiares? O quilombo é de 287 hectares, né? Isso intitulado, mas o território é maior, a gente pensa em rever isso aí pro futuro bem próximo. E é distribuído, né? É uma terra coletiva, é uma terra... E os núcleos familiares têm. É distribuído entre 13 núcleos familiares, e cada um tem o seu espaço, né? Pra morar, pra produzir, pra usar... Tem as áreas coletivas pra fazer. Pro uso do artesanato, uso das roças, né? E, assim, barato também, que não tem uma cerca que divide o território, isso tá dentro da cabeça das pessoas, onde cada um tem o seu espaço. E é possível usar o seu território pra uso coletivo, além das áreas comuns, né? E a gente vem discutindo aí também, pós-titulação, aí a gente já tá vendo alguns avanços na questão da sustentabilidade. Já estamos discutindo aí planos de manejo, projeto florestal no Mato Leiro, isso aí já é alguns resultados que vem, né? Durante esses 12 anos de titulação, mas temos implantado várias áreas de agrofloresta, grande parte da comunidade maneja o território pra uso do artesanato. A gente vem aí, estamos batalhando pra fazer um zoneamento mesmo, né? Onde vai ser o quê? As áreas de uso coletivo, as áreas de preservação permanente, as áreas de manejo mais coletivo, as áreas de manejo, né? Mais dos núcleos, a gente tá aí trabalhando pro zoneamento pra ordenar mais o uso do território, e o espaçamento. Esses são os avanços que a gente tem visto aí. A gente vem trabalhando coisas, né? De infraestrutura, pro turismo, né? De base comunitária e turismo cultural, que eu fiz. É uma outra visão do turismo, né? Na região. Viemos também implementando projetos como saneamento básico, o nosso campinho tem saneamento básico. já resultado aí desses 12 anos de luta. Pois é, nada de graça. Os caras não vieram aqui e disseram, ah, vamos titular, vamos lotear, vamos fazer essa... Vocês sempre tiveram que lutar por isso tudo, né, cara? E a luta continua. Sem luta, não tem conquista. Esse é o grande desafio do quilômetro do campinho. Tanto de ter esse resultado, eu fiz também de uma luta histórica, né? E nós sabemos que os próximos passos, né? Ficam nas nossas mãos. Simbólico, com parceria, né? Mas tem que ter esse olhar de dentro pra fora e ver onde tem aí os parceiros, se é o governo dentro do governo, se é uma ação é... Os dois quilombolas também tem várias ações, como a casa do artesanato, simbólico, e o movimento dos artesões. É uma atividade, é uma ação diretamente da comunidade. Tem coisas que tem parceria externa, tem coisas que nós conseguimos fazer com as nossas mãos. E aí a mão na massa, a mão no sepó, a mão na terra, não tem... Tem que ter essas iniciativas, não é? O processo para e o processo não pode parar.